Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um grande desafio do GTA V, que será realizado em cinco etapas, a primeira de bicicleta, a segunda em caminhões, a terceira nestes veículos, todo o terreno e depois, claro, olha aí que bacana nestas motos futuristas. E por último, os veículos esportivos, olha aí que bacana e aí é só alegria, vamos descer ladeira abaixo e saltar até a plataforma. E espero aí que vocês curtam o nosso circuito de hoje e peço, claro, deixe o seu comentário, assine os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, tá bom? Então, um ótimo circuito para vocês, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.